Fábio Assunção Ah, por que você tá falando isso? Gostando do Fábio Assunção Eu fico decepcionado Eu já entrevistei uma vez Mas você já viu? Não, eu não conheço ele Já vi, sim, já viu Mostraram o boletim do Fábio Assunção Ah, vou admito Mostraram o boletim do... Ele terminou o primeiro ano, não foi? Da faculdade, de ciências sociais Ele tirou meio em socialização Ele tirou meio em conflitos E 10 em bagunça, tá aí o boletim Esse é o boletim do Fábio Assunção Eu tô chocado Que na verdade, é um cachorro Porque ela, aluno joca É o joca É porque tem os ossos ali Apelido Fábio Assunção Se não parece Parece sim, Sônia São os olhos azuis Ah, Sônia, o cabelo, o pelo Parece sim